Alô, Alô, Alô Seja um jeito tão horário Não fiz mais, só te ganho, meu amor Sejam bem-vindos, meus carregados e minhas carregadas Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz Alô, eu também tava pensando Você foi demais na noite que passou Me amou de um jeito tão horário Não fiz mais, só te dei do meu amor Você me completa Eu te compreendo A sua flecha acerta no meu peito O seu veneno A sua ausência aperta O meu peito por dentro Eu te conserta o meu coração que está sofrendo E se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pede que eu não te deixe mais sozinho Você sabe de cor Meu jeito e meus desejos Eu bebo o teu suor Eu bebo o teu suor Me lambuzando Como os teus beijos Vamos dançar Atende, amor Atende, amor Atende, vai Aqui é o cavaleiro do forró Alô 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 Eu liguei só pra ouvir tua voz Vamos aqui Alô Alô Eu também tava pensando Alô Eu te compreendo Você pude mais a noite que passou Me amou de um jeito amor Não deixe mais Só te dei o meu amor Você me completa Eu te compreendo A tua flecha acerta No meu peito o seu veneno A tua ausência apertar o meu peito por dentro Eu vejo como cerca o meu coração Vem cantando assim comigo, vem! E se eu te der amor, você me dá Eu te peço, calma! Você me dá, você me dá Meu jeito e meus desejos Eu vejo o teu suor me abuzando nos teus beijos Eu vejo o teu suor me abuzando nos teus beijos Que é meu, que é seu, que é nosso Depois do acidente, ficamos nos perguntando como seria Esse show é dedicado aos nossos dois companheiros Que não estão aqui fisicamente Mas estão com certeza espiritualmente A vocês, meus carregados e minhas carregadas Foi cantado em playback, mas a partir de agora Tudo um ao vivo e acordos pra você dançar e chomegar Vamos beijar Vamos abraçar Vamos nos apaixonar Carme Cavaleiros do Forró Sucesso em todo o Brasil Avisa ela Essa com certeza vai curar seu coração Vamos abraçar Doutor, o que é que eu tô fazendo aqui? Doutor, me tira dessa UTI Eu só me lembro Quero ouvir vocês! Eu só me lembro Ela disse chorando Vai acabar Quem tá apaixonado sou o Tudrinho Eu posso dar um presente pra vocês? Esse coração é de vocês Cavaleiros do Forró Mais romântico do que nunca Vamos se apaixonar Ei, ei, ei Essa é pra curar seu coração Doutor, me diga que ela está aí Vem aqui só pra cuidar de mim Não adianta Quero ouvir! Não adianta Tô doente por ela e só ela pode me ajudar Se quer me curar Falar pra ela que o remédio é me amar Pra não ter medo de entregar seu coração o muro inteiro Se quer me curar Se quer me curar Arruma um jeito Quando ela se apressa Daqui a pouco o coração pode parar outra vez Eu não sei se consigo aguentar Avisa ela Doutor, o que é que eu tô fazendo? Doutor, o que é que eu tô fazendo? Doutor, o que é que eu tô fazendo? Eu só me lembro Ela disse chorando O amor é melhor acabar Doutor, me diga que ela está Vem aqui só pra cuidar de mim Não adianta O Senhor tenta me enganar Não adianta Tô doente por ela e só ela pode me ajudar Se quer me curar Fala pra ela que o remédio é minha Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca me machucar Se quer me curar Arruma o jeito, manda ela se abraçar Daqui a pouco o coração pode parar outra vez Eu não sei se consigo aguentar Fica baixinho minha banda, fica baixinho vai Agora vamos fazer o seguinte Minha banda vai ficar bem baixinho Quem tá feliz, bate na palma da mão Bate na palma da mão Quero ver você soltar a voz Se quer me curar Se quer me curar Eu não vou nunca me machucar Se quer me curar Se quer me curar Arruma o jeito, manda ela se abraçar Tá lindo Tá lindo Tá lindo Agora faz o seguinte Leva a mãozinha assim ó Mas irmão, quero ver Você soltar a voz e vem cantar Agora solta a voz e vem cantar Solta a voz, Adão Como é que é? Diz Se quer me curar 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 Já não tem medo De entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca me machucar Se quer me curar Arruma o jeito, manda ela se abraçar Se quer me curar Eu não sei se consigo aguentar Avisa ela Cadê o grito? Sucesso Volume 4 Mar de Doçura E o coração precisa do seu amor pra viver A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir Prazer Meu corpo pede a seu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado, eu sou de você Mais romântico do que nunca Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo que eu quis Sou muito feliz Eu sou muito feliz Vivindo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza E eu te realizo Com o teu prazer Você me fez na boca E eu te deixo louca Me chamar de amorzinho Eu te digo beijinho, eu amo você Se eu te vejo sem roupa E se tu pera solta A gente faz loucura, é um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura, é um mar de doçura É o nosso prazer E vamos dançar Valeu de palma, vamos gelagina Vamos se apaixonar e vem Aqui é diferente Mais um março, tudo que eu nunca Pra apaixonar seu coração, vem deixar Cadê o gritinho das minhas mulheres? Agora solta a voz comigo, vem, vai, cadê, vai E o coração precisa do seu amor pra viver Eu falo assim pras minhas carregadas A minha boca precisa dos seus beijos pra sentir Muito prazer, muita emoção E o corpo perde a seu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado, eu sou você E se eu te dar é amor E se eu te dar prazer Você viu o que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou O que a gente plantou Assim te vai colher Você me realiza e eu te realizo Eu realizo teu prazer, minha linda Você me deixa a boca ver E eu te deixo louca E se eu sou amado, meu amor Eu não amo, não amo, não amo, não amo, não amo Se eu te rezo sem roupa E se tu pera solta A gente faz loucura, é um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura, é um mar de doçura É o nosso prazer Esse coração é de vocês! Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Mas sua falta chega a incomodar Pois ela tudo sem o seu calor Vamos se apaixonar aí! Só tu vir tão quem tá feliz! Beijão pra todo esse Brasil lindo! Galera dos camarotes aí! Aquele beijo especial de todo o coração Vem se apaixonar! A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares A procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de chegar E canta comigo assim, vem! A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro disco voador E pra mais de desfrutar todo esse amor Botar você no colo pra dinar Te amar como se deve amar Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Não zela tudo sem o seu calor Se eu te amei Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão A minha ferida Tão longe da sua paixão Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Em minha ferida Venha salvar meu coração Pra salvar seu coração Pra se apaixonar Muita pressão Vamos dançar, meu cavaleiro Com você, vou pra lua, meu amor É cavaleiro, suco, rolo, viva! Me diz o que que eu faço pra você acreditar Esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Não zela tudo sem o seu calor Levante a mão, cheio, vai! Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão A minha ferida Tão longe da sua paixão Se eu te amei Não, não, não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha ferida Venha salvar meu coração Como é que diz? Venha salvar meu coração Venha salvar meu coração Cadê o beatinho da galera? Agora comigo Apaixonar vocês Os corações apaixonados Marcando presença Já conheci muita gente Gostei de alguns garotos Mas depois de você Os outros são os outros Ninguém pode acreditar Na gente separado Eu tenho mil amigos Mas você foi O meu melhor namorado Procuro evitar Comparações Entre flores e Declarações Eu tento Te esquecer Minha vida Continua Mas é certo Que eu seria Sempre sua Quem pode Entender Depois de você Os outros são os outros E só Depois de você Os outros são os outros E só Os outros são os outros Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso Do meu doce desejo Tá no cheiro do amor Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá puçando e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim E eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Só Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim E eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim É pra seomegar É pra se apaixonar É só no pinicado Na pressão É ali cavaleiros O porró E vamos assim Uma bola pra você Que uma bola Olha aí Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso No meu doce desejo Aí eu digo assim, ó Tá no cheiro da flor No cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá puçando e não para Olha o que eu vou falar pra ele assim O meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim E eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim E eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Tá no jeito de olhar Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Do gosto do doce do beijo As graças do sorriso Tá no meu paraíso Do meu doce desejo Tá no jeito do amor Tá na força do amor Tá beleza da cor Tá puçando e não para Eu, eu, eu Volta pra mim Eu, eu Fala que sim Eu, eu Esqueci esse orgulho Vem me perdoar Agora é na vera Parei de brincar As vidas e vidas Pode esquecer A paz de meus erros, dessa vez é pra valer Você sabe que eu também te quero, mas é tão difícil de acreditar Quando me aproximo de alguém você nem tumultuar Mas se prometes que me leva a sério, e da sua mão não vai me largar Os nossos amigos de iô-iô não vão mais me chamar Eu prometo te amar, te respeitar Só aceito se casar, quero um noivado, quero um juramento Desse jeito, o iô-iô, tu quer voltar Eu prometo te amar, te respeitar Eu só aceito se casar, quero um noivado, quero um juramento Desse jeito, o iô-iô, tu quer voltar Quero um noivado, quero um juramento Mas nesse jeito, o iô-iô, tu quer voltar É ioiô pra cá, ioiô pra lá E a gente só assim, hein, meu cumpade? Vamos dançar! É diferente! E a minha metalera Muita graça, muita moça Ioiô, volta pra mim Ioiô, fala que sim Ioiô, esqueça seu orgulho Vem me perdoar Agora na pera a parede brinda A cidade brinda assim, pode esquecer Amar que meus erros Dessa vez já tá valendo Você sabe que eu também te quero Mas é tão difícil de acreditar Quando me aproximo de alguém Você é feito muito, anda assim legal, hein, meu gino? Mas se promete que me leva a sério E da sua mão não vai me largar E os nossos amigos, se ioiô, não vão mais me chamar Eu prometo te amar, te respeitar Eu só aceito se casar Eu quero um noivado, quero um juramento Desse jeito, o ioiô, tu quer voltar Mas eu quero um noivado, quero um juramento Mas desse jeito, o ioiô, tu quer voltar Vamos pensar, vamos pensar Vamos pensar, vamos pensar Vamos jogar o valor da vez Isso aí Legal É pra chorar, cavaleiros É só no pinigar, dá pra chorar Ei Eu quero só você Que é todo seu Não posso te perder E sentido tenho o mundo inteiro sem você Eu não quero ninguém que tá vivendo tudo Eu preciso tanto de vocês Pra sempre em minha vida Mais romântico do que nunca Vamos dançar Vamos se apaixonar Carquinhas diferentes Difícil entender O mundo sem você Não dá nem pra tentar A gente se encontrou Se amou e se gostou Não dá pra separar Não sei tu de pensar Nos versos mais banais Nós somos quase iguais Num sonho mais comum Nós dois viramos um Somos uma vida só Eu acho que esse amor Por hoje quero só você Não arranque do meu peito esse amor Que é só de você Não posso te perder E sentido tenho o mundo inteiro sem você Eu não quero me enganar vivendo No clube Eu preciso tanto ter você pra sempre Vamos passar Eu quero mais feliz Eu preciso tanto ter você Eu preciso tanto ter você pra sempre Eu preciso tanto ter você pra sempre Minha vida Eu preciso tanto ter você Eu preciso tanto ter você A CIDADE NO BRASIL 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 Pra você, meu carregado Que vai pras festas de gado Você que gosta de impedir Minha carregada ciumenta O seu vaqueiro de pra festas de gado Não me peça Vá com ele E eu vou cantar pra você Que irá representar todos os outros vaqueiros aqui marcando presença Do meu lado Do meu lado Ele está Eu jurei Que ir pra vaqueza Nunca mais Limpei Direito Valeu, Natal! Valeu, Natal! Grande beijo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Ô, com uma beleza! Vamos fazer mais uma pra galera? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! No reino dos cavaleiros A rainha ordena Que tragam-lhe um amor Que tragam-lhe um rei Minha rainha Meu grande amor Então me deixe sozinha Meu rei Meu senhor Eu sou o submisso Dos carinhos seus Eu sou seu feitiço E quem te faz feliz sou eu Alô, Jovem Sala Sejam bem-vindos a mais uma realização do nosso sonho Essa com certeza é minha É sua, Paulo me sigam Te amo mais que tudo Minha rainha Você já me falou Que era só minha E a galera Tu és meu rei Meu homem Tão sedutor Que me faz transpirar Com o seu calor Você é minha rainha Olha a minha resposta Eu sou de tudo que eu tinha Só pra você Eu me entreguei Eu vejo quem te afoga Do lado do meu prazer O teu carinho me dobra E não me deixe eu te esquecer Eu vejo uma pessoa cantando comigo assim Vem! Minha rainha Diz aí Nunca me vejo sozinha Meu rei, meu senhor Eu sou o submisso Quero ouvir Eu sou seu feitiço E quem te faz feliz sou eu Minha rainha Meu grande amor Nunca me vejo sozinha Meu rei, meu senhor Eu sou o submisso Dos carinhos seus Eu sou seu feitiço E quem te faz feliz sou eu Só quem tá feliz Jaca a mãozinha pra cima Jaca a mãozinha pra cima E bate, bate na palma da mão Vem! Vem! Cadê o brilhinho das minhas gostosas? Essa é a jovemção do meu sonho Você é minha rainha E você é o meu rei Eu tinha o que eu tinha Só pra você eu me ver Eu vejo o quente e me afoga Do lado do teu prazer O teu carinho me torna e não me deixa eu te esquecer Eu vejo o bem só se vê Minha rainha Quero ouvir Minha rainha Ou vocês Nunca me vejo sozinha Meu rei, meu senhor Eu sou o submisso Eu sou o submisso Dos carinhos seus Eu sou seu feitiço E quem te faz feliz E quem te faz feliz Sou eu Minha rainha Quero ouvir Meu grande amor Nunca me vejo sozinha Meu rei, meu senhor Eu sou o submisso Dos carinhos seus Eu sou seu feitiço Meu coração precisa do seu amor Só pra viver Minha boca precisa do seu amor Muito prazer, muita emoção somente por você Meu corpo perde o seu corpo E me derramou Só você Eu sou Isso eu sou Sabe por quem? Por vocês Mais romântico do que eu não quero Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu fiz Eu sou muito feliz Vivendo com você O que a gente mandou A gente vai colher Você me realiza Eu te realizo Com o meu prazer Olha a minha resposta Deixa eu te dar amor É Eu sou muito bom Seja um pessoal E se amante amor Se eu te digo Eu amo você Eu te beijo sem roupa E se do fera soltar A gente faz loucura É um ar de torçura É o nosso prazer A gente A gente faz É o nosso prazer Vai bater a mãozinha Bate na fama da mão Que tá feliz Esse é a galera mais animada do Brasil Vamos dançar Esse é o nosso parte CD A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares À procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de chegar A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro disco Voador E pra amar te destrutar Todo esse amor Botar você no volo Pra mim não Te amar como se deve Não mais uma pessoa E ela me diz Me diz o que é que eu faço Acreditei Acreditei E esse coração Acreditei E não vai conseguir Foi sua falta cega É sua paixão Se eu te amei Diga pra mim Não, não A bom gosta Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Ei, minha vida Então vem Venha salvar Meu coração Bonzinha, abraça e me diz Venha salvar Meu coração Meu coração é de vocês Venha salvar Meu coração Cadê você? Estou aqui Amanheceu Eu não dormi Eu não dormi Vamos dançar Vamos dançar Me siga pra minha galera Curtir se apaixonar Galera dos camarotes Aquele abraço Grande beijo É bom te esquecer Se esse amor criou raiz no coração E a solidão E a solidão Não quer saber de me deixar Estou sozinho nessa estrada Leio o livro Passo horas na TV Coração a mil por hora Quer se ver Enquanto o mundo dorme Eu não dormi Cadê você? Estou aqui Amanheceu Eu não dormi Cadê você? Solidão Me diz porquê Seu coração Sem mim Eu não quero E nem posso te esquecer Por razões que nem sei como dizer Eu não sei se dá tudo pra entender Que é amor sem mais Que sinto por você É É Você Estou aqui Estou aqui Amanheceu Eu não dormi E até você Que é amor sem Solitão Me diz porquê Seu coração Sem mim Só quem tá feliz Leve-me do Brasil no céu Che, che, che Che, che, che Cadê você? É todo mundo aqui Eu amo vocês Eu não quero e nem posso te esquecer Por razões que nem sei como dizer Eu não sei se tá tanto pra entender Que é amor demais Que sinto por você Cadê você? Sou aqui Cadê você? E a galera sabe numa voz como é que é Cadê você? Solidão Me diz por quê Seu coração Sem mim Como te esquecer Você nunca vim Cacete Você nunca vim Você jamais vai me esquecer É loucura demais o que tenho guardado em meu coração Você nunca viu Nunca sentiu Tanto prazer Tanta paixão Fica comigo Fica comigo Depois vai embora se quiser Fica comigo E diga que eu não te fiz mulher Fica comigo Então vê se tudo acontecer Eu mexer em sua memória Eu mexer em sua memória Tudo que te dei que fazer A mãozinha lá em cima A mãozinha lá em cima Fica comigo A mãozinha lá em cima Fica comigo Não precisa mais Mas vamos Tudo que nunca Cavaleiros de forró Simbora, Simbora, Simbora Se você me deixar te amar Eu não vou te perder Se provar Se provar meu amor E meu beijo Você jamais vai me esquecer É loucura demais o que tenho guardado em meu coração Você nunca viu Nunca sentiu Tanto prazer Tanta paixão Fica comigo Fica até o olho Depois vai embora se quiser Fica comigo E diga que eu não te fiz mulher Fica comigo Então vê se tudo acontecer Depois tire de sua memória Tudo que te dei de prazer E depois tire de sua memória Tudo que te dei de prazer Mais romântico do que nunca Vamos cantar Ramon Costa Vamos cantar Liza Cleide Apaixonar os corações Você foi radical Me deixou na mão Nem mesmo quis dizer Qual Foi o motivo dessa Sua decisão Eu queria saber Será que já tem outra Ocupando o meu lugar Será que tá querendo só um tempo pra pensar Amor Fala pra mim Amor Porque me deixou Porque me deixou Nascir Eu sou um lobo Solitário Sem razões Para sonhar Minha selva é o teu beijo Teu abraço É o teu lugar Eu amo Eu amo você Qual é que é Eu só sei dizer Te amo Me indicado no teu sorriso Pra sair da solidão Se errei eu peço mil desculpas No seu coração Eu amo você Eu quero você Eu só sei dizer Te amo Cada vestido Deixa um abraço Essa é a boa O vestido Pra você se apaixonar De verdade Bom demais Estar aqui com vocês Meus carregados E minhas carregadas Mais românticos Do que nunca Cavaleiros do forró Lentamente de Natal Para todo o Brasil E aí Será que já tem outra Ocupando meu lugar Será que tá querendo Só um tempo Pra pensar Amor Fala pra mim Amor Por que me deixou assim Eu sou um lobo solitário Sem razões para sonhar Minha salva é no teu beijo Teu abraço é o meu lugar Eu amo você Eu quero você Eu só sei dizer Te amo Amor Vou me indicar O teu sorriso Pra sair da solidão Se erguem Eu peço mil desculpas Do seu coração Eu amo você Eu quero você Eu só sei dizer Te amo Amor Amor A sacanagem vai começar Meu filho Olha o meu coração Chegando mais um sucesso Olha o meu ciclo Alô galera Cadê o brindinho das minhas Carregadas gostosas Meta-leu do cabrudo E você sabe muito bem Que a diferença tá aqui É quase meia-noite O telefone O celular tá desligado Onde está você O coração aflito Diz que assim não faz sentido Que o melhor que faça é te esquecer Depois da meia-noite Você chega com o cheiro de bebida Diz que quer me amar Aí eu dou um grito Digo cara de fingido Se quiseres vai dormir no sofá legal Meu bem Dove essa porta E me deixe entrar Eu sei Que eu bem me passei Da hora de desesperar Só tomei umas e outras Com um velho amigo meu E o tempo passou Foi isso que aconteceu E agora tu quer me amar Eu quero Te esperar Me dá o tempinho Que eu tenho um presente pra te dar Já vi que vai rolar Teu fez pra me amar Eu já disse que quero Eu não vou te dar Eu nem eu te veneno Pede esse pravesseiro E faça amor com ele E se manda o sofá É fruta, é fruta Tem calma, tem calma Tem calma com o mato Deixa o coelho É sabe Sabe o que? Cabra safá Sabe isso Embora cavaleiros de corró É quase meia-noite O telefone O celular tá desligado Onde está você? O coração aflito Diz que assim não faz sentido Que o melhor que passa É te esquecer Depois da meia-noite Você chega com um cheiro De bebida Diz que quer me amar Aí eu dou um grito Digo o cara te fingindo Você vai dormir É no sofá Eu dei Cabe essa porta E me deixe entrar Eu sei Que eu bebi Passei na hora Que vim de esperar Só tomei umas e outras Com um velho amigo meu E o tempo passou Foi isso que aconteceu E agora em terra Me amar Eu quero Eu te respirar Despera Me dá um tempinho Que eu tenho um presente Pra te dar Já vi que vai rolar É hoje Pois não me amar Eu já disse que quero Eu tenho um presente Que eu tenho um remer Pega esse travesseiro E passa amor com ele Em cima do sofá Pega esse travesseiro Pega esse travesseiro E faça amor com ele Em cima do sofá Que eu tenho um lenhar Eita! Eita! Pesadinha mais dançante do Rio Grande Sabe por quê? Tá aqui, ó Martela Bafaná É o batera mais testado do estado É minha comadinha, me lembrancada Vamos ser uma rapaziada Que bom! Quem nunca sofreu uma dor De uma grande paixão Quem nunca sofreu de amor Não sabe o que é ruim O coração nunca vem dentro do peito A gente diz a vape e chora Pra ver se dá jeito A gente perde a razão e o direito Essa dor é assim A dor de uma grande paixão Não correspondida No coração ela deixa Só ferida e não sara mais não Faz a gente de gato e sapato Diz até que pedra é pau E a gente fica calado Quando o coração da gente Está apaixonado Ele perde a razão Faz a gente de gato e sapato A gente mete a cara no alto E quando pensa que está no alto Está largado no chão Ô coração Pra que foi se apaixonar? Só pra fazer você chorar Por alguém que não te quer Ô coração Não faça isso comigo não Se você é queimando e desmanda Esqueça o amor dessa mulher Ô coração Pra que foi se apaixonar? Só pra fazer você chorar Por alguém que não te quer Ô coração Não faça isso comigo não Não faça isso comigo não Se você é queimando e desmanda Esqueça o amor dessa mulher Pelo amor dessa mulher aqui E essa ruma de dançarina aqui no palco Ha ha Descurrei, descurrei Olha só Batera, batera É o batera, mas deixa da mão De metadeira do cabrudo Bota a pressão, né meu comadre? Simbora! Quem nunca sofreu uma dor de uma grande paixão Quem nunca sofreu de amor Não sabe o que é ruir O coração não cabe dentro do peito A gente desabava e chora pra ver se dá jeito A gente perde a razão e o direito Essa dura é a alça A dor de uma grande paixão Não correspondida No coração ela deixa a ferida E não sara mais não Faz a gente de garfo e sapato Diz até que pedra é pau E a gente fica calado Quando o coração da gente está apaixonado Ele perde totalmente a razão Faz a gente de garfo e sapato A gente mete a cara no alto E quando pensa que está no alto Está largado no chão Oh coração Só no chamego, só na pressão, vem Só pra fazer Por quem? Por alguém Que não te quer, meu carregado Oh coração Não faça isso comigo, não Se você é queimando e desmanda Esqueça o amor dessa mulher Oh coração Pra que a coisa se apaixonar Só pra fazer Só pra fazer você chorar Por alguém que não te quer Oh coração Não faça isso comigo, não Se você é queimando e desmanda Esqueça o amor dessa mulher Então vou sofrer uma dor de uma grande paixão Você fez um brinquedo de amor Com meu sentimento E enquanto eu chorava você sorria de mim E agora você vem falar de um arrependimento Chorando me diz que o amor Nunca teve fim Nunca teve fim Sei Que isso podia acontecer Mas É muito tarde pra rever Eu Não consegui curar meu coração Quantas vezes chorei por você Quantas vezes chorei por você Rolando pelo chão Espero amor Que você seja bem feliz Eu também tô tentando achar uma saída Pra o que passou Eu sei Jamais se esqueci Só não quero chorar por você Mas nessa vida Não quero mais correr Por risco de te amar E de novo ter que viver E até junto a chorar Você fez um brinquedo de amor E quando eu chorava você Bem feito pra você, né? E agora você vem falar Chorando me diz que o amor Nunca teve fim Rafa, você me conhece bem Mesmo hoje Eu estando pelo avesso Você sabe Hoje eu fui O seu neném E o que me ensinasse Eu não me esqueço Me ensinou Que o respeito Não tem preço E a não me entregar O que vier E perfumar O menor ficar Tem endereço E a destruição De uma mulher Você sabe bem Que eu não sou assim Estou fazendo errado Tenho pena de mim Você me deixou Sem motivo algum E te procurando E te procurando Eu me dou pra qualquer um E aí Oh Rafa Canta pra mim assim Não vou te ver Não vou te ter comigo Nem quero te esquecer Oh Rafa 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 e Rafael Teu beijo tem um mel Que eu quero voltar A beber Valeu minha paraíba Valeu João Pessoa E aí E aí Tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto